Quero convidar agora você que nos acompanha para também mais o desdobramento, na verdade, a realização, a conclusão de mais uma etapa de um grande parceiro que é a Sicred, que está junto conosco aqui no JR23 e também junto com a TV Franca. E é claro, nós acompanhamos com o Marcos Rogério a entrega da promoção Valor Premiado da Sicred. Quem são os sortudos? Hoje um dia de festa para o Sicred Franca e principalmente a agência aqui do centro, que fica na Rua Major Claudiano 2070. É a primeira agência a estar entregando o veículo que fez parte de uma grande promoção em todas as agências, mas Franca está sendo privilegiada mais uma vez para entregar. Estou aqui ao lado dos contemplados, o Sr. João Carlos, a Dona Wanda Rita, eles que foram contemplados. Sr. João Carlos, uma felicidade muito grande de receber esse prêmio do Sicred Franca. Aí a felicidade maior é da gente, né? E é pela primeira vez que a gente é contemplado um prêmio desse tamanho, né? A gente fica muito feliz, agradecemos de coração e está de parabéns, acho que parabéns mesmo, é a Sicred, que dá atenção a todos, né? Sem distinção. Isso aí vem provar para nós, é aquela frase que para ser premiado não precisa muita coisa, é preciso um trabalho com seriedade. Eu acredito que a gente tem tentado fazer. E a equipe da Sicred vai o nosso agradecimento, meu e da menina aí, minha garotinha, né? E de coração, a gente agradece e parabéns à equipe. E agradecemos, não temos quem sou eu para ter palavras, né? Para expressar o que a gente sente no momento. Porque eu vim da roça, nasci na roça e estou na roça até hoje. Os meus 75 anos de vida não escondo para ninguém. Valeu a pena ter nascido lá e vivido lá. Admiro as pessoas que valorizam a gente, né? Que valorizam o hábito. Vocês estão de parabéns e nós agradecemos de coração. Muito obrigado. Maravilha. E lembrando, né, que é um lema do Sicred, principalmente o Sicred, valor sustentável, né? Que é o que a gente tem hoje aqui. Dá essa valorização para o cooperado, né? Que na verdade o sistema Sicred dentro de instituição financeira como é qualificado é um sistema de cooperativa, né? E aí a gente percebe nesse momento como é o cooperativismo. Ou seja, o que é investido dentro do Sicred aqui na cidade de Franca retorna para o cliente de Franca. Essa é a percepção e aqui está a prova viva que o Sr. João Carlos faturou esse veículo maravilhoso aí. A gente agradece mais uma vez ao Sicred Franca. Muito obrigado e boa sorte com o veículo. Eu que agradeço. Obrigado também aqui a Dona Amanda. Rita, que está aqui junto com a gente. É aí, o Sicred Franca Centro entregando o seu veículo nessa super promoção. E fique atento, sempre será assim, porque o Sicred é o valor sustentável e por isso o investimento é feito aqui, na sua cidade e agora em Franca. E no nosso país nada maior do que o agro. A dar do recado, hein? Maravilha, os grandes parceiros estão aqui junto com a TV Franca, no canal 23, também no JR23, também no JR23. E a Sicred também está na palma, está na boca do povo e na palma da mão.